Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda número 43. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Antônia Dias pergunta Por Onde Anda a Carla Pérez. Apresentadora, cantora e atriz, Carla Pérez ficou conhecida nacionalmente sendo uma das dançarinas do El Chan, que marcou a geração dos anos 90. Logo ganhou destaque na TV, sendo convidada para apresentar um programa no SBT, o Canta e Dança Minha Gente, e chegou a bater a Globo no Ibope. E agora, vamos curtir? Vamos curtir mais? Mais? Vamos continuar na Bahia? Oxê! Maravilhoso do Jamil no palco 2! Nos últimos anos, Carla Pérez se dedicou a apresentar programas na Band e na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. Atualmente com 41 anos, ela é casada com Xande desde 2001 e tem dois filhos. A baiana é figura certa todo ano no Carnaval de Salvador com seu bloco infantil. Jair Ventura quer saber o que aconteceu com Débora Blando. Uma das recordistas com suas músicas nas telenovelas, Débora Blando já vendeu mais de 6 milhões de discos. Sua música mais conhecida é Inocence, que é muito aclamada pela crítica. Além de cantora, compositora, multi-instrumentista e tem nacionalidade ucraniana e brasileira. Conhecida internacionalmente, ela ficou afastada dos palcos entre 2003 e 2011. Nesse período, lutou contra a depressão, a síndrome do pânico e o vício em álcool e drogas. Atualmente com 50 anos, seu último trabalho foi em 2018. Recentemente, Débora anunciou seu último show no Brasil, criticou a qualidade das músicas brasileiras e ainda disse que irá sair do país e morar na Inglaterra. Renato César Guerreiro pergunta por onde anda Kiko Zambiante. Guitarrista, compositor e cantor, Kiko Zambiante ficou famoso quando lançou sua música Rolam as Pedras, que estourou nas rádios paulistas em 1984. Duas outras canções do artista fizeram bastante sucesso, que foram Nossa Energia e Quem Sofre Sou Eu. Com 58 anos, afastado da mídia, o cantor continua na ativa. Ano passado, ele afirmou numa entrevista no site Terra, que nada faz ele desistir da música. Ana Cristina perguntou o que aconteceu com Lavinia Vlasak. Ela começou sua carreira na passarela com apenas 15 anos e desde muito jovem também estuda a arte de atuar. Em 1996, Lavinia ganhou sua primeira chance na TV, dando vida à personagem Lia Mezenga na novela O Rei do Gado. Eu vou mandar o motorista ir lá buscar as coisas de vocês e pagar o que vocês devem por lá. E nós vamos pra onde? Aqui. Vocês são meus hóspedes. Depois fez Malhação em 1998 e viveu sua primeira vilã na novela Força do Desejo em 1999. Após completar 10 anos de carreira, trocou a Globo pela Record. Por lá, trabalhou na novela Prova de Amor e Vidas Opostas. Hoje, com 42 anos, Lavinia é casada e mãe de dois filhos. Seu último papel nas novelas foi em Totalmente Demais no ano de 2015. O Valdinei Silva pergunta por onde anda Lairton em seus teclados. Talvez você não conheça pelo nome, mas a música com certeza você já ouviu em algum lugar. Estou falando da canção Morango do Nordeste, do cantor de música seresta Lairton em seus teclados. O álbum com essa canção vendeu mais de um milhão de cópias, sendo o maior sucesso de sua carreira. Estava tanto Estônio quando ela apareceu Dos olhos que passiam o ovo, esteve seu Atualmente, com 46 anos, ainda trabalha com música, lançando seus álbuns no YouTube e fazendo vários shows, principalmente no Nordeste. A Erineide Damasceno pergunta o que aconteceu com Mário Cardoso. Um dos atores portugueses mais populares do Brasil, Mário Cardoso, brilha nas novelas desde a década de 70. Na TV, tem carreira extensa com diversos clássicos no currículo, como as novelas Escavisaura, Alma Gêmea. O ator tem formação em psicologia, além de ser dublador. Há em que trabalha há mais de 30 anos. Atualmente com 69 anos, ele disse que dublar é como uma interpretação com sincronismo. Entre suas dublagens mais conhecidas estão os personagens. Carl Carlson, da série Os Simpsons. E o professor Otônio, do desenho animado As Meninas Superpoderosas. Seu último papel na TV foi na série bíblica da Record Milagres de Jesus, em 2015. O João Marcos Nunes perguntou por onde anda Priscila Yudi. A dupla ficou famosa nas manhãs do SBT em 2005, apresentando Bom Dia e Companhia. Ganhando fama nacional, eles conquistaram os telespectadores com bastante humor e carisma, batendo recordes de audiência nas manhãs do SBT. Cantor, dançarino e apresentador, hoje com 26 anos, Yudi foi descoberto pelo programa Raul Gil e nos últimos anos participou do reality A Fazenda, além de ter vencido a segunda temporada do Dance in Brasil, um reality de dança da Record apresentado por Xuxa. Yudi também teve seu próprio programa na Record News. Recentemente o artista ficou noivo e continua trabalhando no mundo artístico. Priscila hoje com 22 anos investe na carreira musical de forma solo, sendo seu último disco titulado de Gente, que foi lançado pela Sony Music Brasil. Recentemente a apresentadora e cantora concedeu entrevista ao programa Eliana no SBT. A cantora também tem dois canais aqui no YouTube, que somam mais de 4 milhões de inscritos. Se você quiser conferir, o link está aí embaixo na descrição. Então é isso, acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aqui ao meu lado, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso canal. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!